Se você gosta ou não de voar, eu quero falar pra você que nós vamos literalmente te fazer voar aqui na tela da TV que o Mineiro vê. A nossa equipe de reportagem participou de uma simulação de uma aula de instrução de voo. De acordo com os instrutores, o mercado de trabalho é promissor para quem tem o sonho de se tornar piloto de avião. Portanto, chegou a hora de decolar. Confere aí. Fala, galera. Ligada na tela da TV que o Mineiro vê, eu tô aqui na pista da Escola de Formação Aeronáutica em Juiz de Fora, porque hoje nós vamos curtir todas as curiosidades de uma aula de instrução de voo. Portanto, se você tem paixão por aviação, fique ligado, porque hoje a TV Alterosa vai literalmente decolar. Ali, ó, já está um bimotor de fabricação norte-americana que vai cortar o céu de Juiz de Fora junto com a nossa equipe de reportagem. Vamos nessa? Essa aeronave foi preparada para conhecermos um pouco sobre uma aula de instrução de voo. O voo de instrução é uma etapa fundamental na formação de um piloto. Este é o momento em que os alunos aprendem na prática a realizar diversas operações, incluindo pré-voo, comunicação, manobras em solo e no ar, navegações, procedimentos de segurança e emergência. Antes de tirar o trem de pouso da pista, alguns requisitos essenciais foram checados minuciosamente pelos pilotos no cockpit, que é a cabine de pilotagem do avião. Pessoal, chegou a hora de embarcar no PA-30, bimotor de fabricação norte-americana. Já está conosco aqui o piloto Lazzarini. E para complementar aqui a tripulação, o piloto Edinaldo. A gente vai fazer uma simulação de voo. Os dois são pilotos, mas a gente vai fazer uma simulação do passo a passo, que os alunos passam por aqui na escola de formação aeronáutica de Juiz de Fora. Pessoal, praticamente tudo pronto aí para a gente iniciar os trabalhos? Pronto, vamos lá para o checklist para acionar esse bichinho aqui. Então vamos nessa! Após todo o trabalho de avaliação operacional e checagem, chegou a hora de voar. Atenção passageiros da TV Alterosa, decolagem autorizada. Atenção passageiros da TV Alterosa, decolagem autorizada. Além de segura, foi bem tranquila. Os instrutores geraram uma experiência fascinante para nós. Inclusive, tivemos a sorte de voar no chamado céu de brigadeiro. Olha aí o horizonte azulzinho. Pessoal, sobrevoando aí a Avenida Rio Branco, centro de Juiz de Fora. Essa tomada linda de uma das principais cidades da zona da Mata Mineira e do estado de Minas Gerais. Os pilotos estão iniciando agora a manobra de pulso, já acessando a cabeceira da pista, para a gente poder regressar com toda a segurança. Pessoal, já estamos em solo depois de um voo maravilhoso, cortando o céu da Manchester Mineira. E agora, eu vou conversar com o nosso instrutor aqui, Edinaldo Miller. O garoto tem experiência. Edinaldo, um voo tranquilo, mas que para tudo tenha corrido muito bem. Alguns pré-requisitos são fundamentais, né? Exatamente. A gente sempre tem que seguir o padrão de segurança. E lembrar que o voo começa muito antes do acionamento dos motores. Para você que está pensando em dar o start para se tornar inicialmente um piloto privado, que é a primeira etapa dentro da aviação, o Edinaldo vai explicar esse passo a passo. Inicialmente, exame médico e exame teórico também, não é isso? Exatamente. Antes de começar, a gente tem que fazer o que chama de CMA, o Certificado Médico Aeronáutico. Você vai fazer um exame em uma clínica credenciada para saber as suas condições, as suas aptidões. Após, você se prepara teoricamente, onde você se prepara para essa prova teórica. Então, você voa as suas 17 horas com um instrutor, onde você vai aprender desde os fundamentos básicos do voo, como curvas, gerenciamento de motor, subida, descida, até situações indesejadas, né? Você controlar o avião em situações anormais. Você, conseguindo ter uma proficiência boa até esse momento, você faz a 18ª missão, você faz o voo com o instrutor, e se o instrutor considerar que você está apto, ele te libera e você faz uma hora de voo solo. Essa é uma aeronave que é destinada ao treinamento de habilitação multimotor, e como o próprio nome já diz, ela é um diferencial do que os alunos estão acostumados. Eles estão acostumados a voar aeronaves com apenas um motor, os monomotores. Então, quando você sobe esse nível, você tem que ter alguns cuidados a mais, como, por exemplo, ter um motor a mais significa fazer um gerenciamento de dois motores. Você tem que estar o tempo todo prestando atenção nos dois motores, e claro, trabalhando os dois da mesma forma, para que você não tenha uma tendência desejada no seu voo. E se você está afim um dia de se tornar piloto de avião, Edinaldo, a hora é essa, né? A hora é essa. O mercado está aquecido e a tendência é só crescer.